Os primeiros socorros foram cruciais para que o jovem Yuri Louredo Giuliani, de 18 anos, não perdesse a vida. O seu Newton foi um dos que ajudaram na hora. Eu vi o pé dele de fora, né? É um travesseiro. Ele me apuxou, o rapazinho ficou de fora e eu puxando os pedaços de tijolo que estavam em cima dele. Pedação assim, grandão. Eu fui puxando, tirando e fui descalçando nele. E uma porta estava para cima dele. Aí tinha uma porta para fora e eu desvirei de bursa. Quando eu virei ele, suspirou um pouquinho, ele suspirou um pouco. O mototaxista Romulo César conseguiu fazer uma massagem cardíaca e reanimar o garoto. Até pelo curso que a gente faz, eles nos ensinam os primeiros socorros, né? E eu massageei, 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 peguei nele aqui, nada. Uma vida foi salva graças a esse conhecimento básico. Até que ele deu um suspiro, né? E, tipo, golfou algo para fora, né? E começou a roncar um ronco e depois começou a respirar. Aí a gente deu glória a Deus, porque Deus mais uma vez soprou o espírito de vida na vida dele, né? Os primeiros socorros foram cruciais para que esse garoto não morresse ali no local, naquela tragédia. Então agora a gente está aqui, eu estou com o tenente Daniel. E a gente vai mostrar como é feito esses primeiros socorros. Esse conhecimento básico que todos nós devemos ter e que pode sim, né, tenente? Salvar vidas. A primeira coisa que deve se fazer após expor o tórax dessa vítima é traçar uma linha imaginária entre os mamilos. Uma linha intermamilar. Traçou essa linha, entrelaçar os dedos e achar a região central dessa linha. Coloque-se sobre o tórax dessa vítima e, com o peso do corpo, fazer compressões torácicas. Com que frequência, tenente? A velocidade, ela deve ser 100 compressões por minuto. Entre 100 e 120. Entre 100 e 120 compressões por minuto. Então a cada segundo você faz dois movimentos, mais ou menos. Sim, em média sim. Daí para baixo um pouquinho, né? Certo. O senhor trouxe esse equipamento aqui, o DEA, né? Desfibrilador Externo Automático. Inclusive foi usado, né? Naquele caso daquele jogador mais recente, né? Jogador que teve ali um mal súbito ali em campo, na Eurocopa, lá na Europa. Esse aqui é o depois, né? Fez a massagem ali, chegou o pessoal do atendimento, esse aqui é usado. Bom, o desfibrilador externo automático, como você diz, ele já está bastante comum. Por quê? Existe uma lei municipal que fala que locais como academias, não sei se já visualizou, hipermercados, em que aglomerações superam 80 pessoas, é obrigatório a utilização do DEA. Então o DEA, como você disse, às vezes ele confunde em relação a isso. Ele é prioridade em relação à compressão torácica. Então uma vez que esse aparelho chegou, deve-se interromper a massagem e ligá-lo o quanto antes. E aí E aí E aí